O melhor destino turístico de Londônia. Vem comigo que eu vou te apresentar o Kakuau Selva Park. Um resort com Selva Park e Aqua Park localizado no interior do estado. Com opções de hospedagens em cabanas pra você que gosta de uma acomodação rústica e aconchegante. E também apartamentos pra você que prefere modernidade e conforto. E as diárias incluem alimentação, o melhor café da manhã, o melhor da gastronomia no almoço e um verdadeiro banquete no jantar. Além de acesso a todo o parque. Lá também tem solveterias, quiosques, lanchonetes, restaurante e até uma lojinha onde você encontra tudo o que você precisa. O parque é enorme. Tem duas trilhas pela mata que eu confesso que é a minha parte favorita. Muito contato com a natureza. E é claro, lagos, piscinas naturais, piscinas de ondas, espaço pras crianças, piscina que se dá exclusiva pros hóspedes e muito mais. Um verdadeiro paraíso verde e azul de natureza abundante e preservada que eu frequento desde criança e que vale muito a pena conhecer.